E aí, mano do YouTube, beleza, galera? Então, aqui quem tá falando é o Iggy, você está no Iggy Gameplays, bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, GTA V, galera, vamos testar o mod. Como vocês veem, Franklin chapadão. A gente tá na bela mansão do Franklin. Vem, galera, morar nessa mansão aqui não seria nada mal, hein? Vamos combinar. A mansãozinha bem sensa. Mas voltando ao foco do vídeo, galera, vim pra testar o novo mod lançado ontem, sábado. O outro vídeo vai sair no domingo. Tudo correr certo, corretamente. Vamos testar o novo mod do Homem de Ferro, galera. Ela foi lançada pelo grande mestre dos mods do GTA, da comunidade GTA, né? O Julio Nib lançou aí o Homem de Ferro. A gente vai testar aqui pra ver como é que é, se tá maneiro, se tá bacana. Se tá sensa, sensa, mara, mara. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos testar esse mod da Elika. Olha o shopping aqui. O que tu queres? Pera aí, tio. Deixa eu testar o mod. Vamos lá. Equipe Armor. Opa. Vou botar o capacete. Galera, a roupa tá verde. Tem como colocá-la vermelha. Mas como vocês sabem, ainda não é permitido colocar skins no GTA V. Os mods estão trabalhando ainda na criptografia lá. Não consegui acessar ainda todos os arquivos. Por esse motivo, a gente não tem a skin do Homem de Ferro, que nem a gente vê no GTA IV ainda, né? A gente não tem ainda. Aí a gente, no caso aqui, tem os poderes do Homem de Ferro. Vocês podem ver, tem a barra ali, ó, diferenciada. Tem vários tipos de armas. Dardos. Mísseis. Ninho de recurso. O que é isso? Oh, é like, hein? Olha, galera, até o som, ó. Que delícia. Olha, caraca, que nada. Eita. Eita, porra. Dá pra dar uma zoeira com isso aqui, hein? Vamos lá, vamos fazer aqui. Não sei o que é isso, não. Sem arma, não. Já está acionado um monte. Vamos testar essa bagaça. Não sei ainda como que pilota essa porra, mas vamos lá. Vamos ver nindiscópio. Então não dá. E aí, a gente consegue explodir ele na... Caraca, galera. O Julio Nib é foda, né? Os caras falam, ele é foda mesmo, né, galera? Até o som da... O que é isso? Tá louco, mano. Muito louco. Aqui temos o quê? Primeira pessoa. Tem como mudar. Tipo de visão. Isso aqui é um tipo de visão que eu não sei o nome, mas muda tudo aí o bagulho. E visão de calor. Gente, o policial chegando. Caceta, que susto. O que é esse cara, velho? Ah, é o Franklin. Foi mal, Franklin. Caraca, velho. Isso aqui me deu um susto, bicho. Tá louco. O que é que fosse... Eita, Franklin. Foi mal aqui fazer essa bagunça aqui. Mas tá ligado. Só um homem de ferro, posso pagar. Ele voa, hein? Eita. 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 Não, jovem. Não, não. Que loucura, cara. Que loucura. Espera aqui. Tá funcionando. Isso aí é like. Um homem de ferro voa. Esse aqui também voa. O mesmo esquema da jetpack, né? Muito like. Como vocês podem ver os efeitos aí da mão. Tá igualzinho, galera. Só falta a mesma armadura. Tá foda. Julio Nib é foda. Vamos combinar. Julio Nib é foda. Vamos dar um voo aí pela cidade e causar um rebuliço aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Não sei se tem como voar rápido. Eu vou ter que descobrir isso. Não, 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 não. Ah, morri. Caceta. Eita. Que viagem. Burro. Realmente. Ok, galera. Vamos continuar então aí. Vamos causar... Aqui, ó. Já estamos aqui, já. Pou. Pimba. Pimba. E delíquia. Só botar uma câmera distante aqui pra ter uma noção. Caraca. Eita. 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 Qual mais armas que tem? Além dessa aqui, vamos ver. Não, jovem. Duas mãos, será? Caraca, dobrado. Ih, tem que ser... Tem que ser muito mais potente. Aí é like. Vamos voar. Vamos lá. Vamos voar, não tem graça. Ah, tô ligado agora. Olha, galera. Pou. Caraca, galera. Irado, irado, irado. Irado. Ah, polícia. 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 Que loucura, cara. Que loucura. Vai, trouxa. Vai, trouxa. Vai, trouxa. Só fazer um negócio aqui. Vou só fazer um negócio aqui. Senão, não vou durar muito. Você sabe como é, né? Vou botar aqui, Invincible. Agora sim, a gente pode causar um rebuliço gostoso. Vamos mudar. Chest repulsou o beam. Vamos ver o que isso vai gastar. Eita, porra. Eita, porra. Mod foda. Mod foda. Vale seu. Eita. Vai tarde. Mod muito foda. Eita. 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 Que delícia. A gente aperta pra mirar aqui em câmera lenta, galera, tá? Pode deixar que é lag, mas não é não. Rodovia. Ih, eu gosto muito de rodovias. Vamos lá. Vou até mudar aqui. Machi... Oh, 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 oh. Nossa, que irado, galera. É muita opção que a gente tem pra tocar o puteiro. Eita. Vale seu. Vamos tocar o puteiro aqui. Vamos mudar. Dardos. O que que Dardos faz? Não sei o que que Dardos faz. Vamos unir seus. Vamos, meu filho. Tira. Aê. Vale seu. Eita. Eita, que isso? Que loucura, cara. Os caras me atacando com insurgente. Caraca, velho. Que isso, mano. Quatro estrelas vindo com insurgente agora. Caraca, tio. Que loucura, cara. Que loucura. Olha, galera. Já mirou automático. Olha que irado. Muito like. Tem hipótese aqui. Eu já era, tio. Infelizmente aí, ó. Tem mais pra você, não. Apareceu. Caraca, galera. Insurgente atacando, velho. Que irado. Opa. Aí. Rodado a pontinha especial pra vocês. Vamos pra outra área, galera. Vamos explorar outra área aqui. Galera. Onde a gente tá agora, galera? Olha onde a gente tá agora. Só que é só. Ah. Cadê? 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 Vamos esquentar o tamborim. Antes o cara não aparece. Eita, ilíquia. Olha quem tá vindo lá. Eita. Não. Pra quebrar o tanque tem que ser esse aqui. Ih. Pode tirar à vontade, minha filha. Armadura aqui não fura, não. Loucura, cara. Loucura. Olha onde tem gente ali. Caraca, esse tanque aqui dá tudo na queda, né? Não. Aqui não tem. Ah, nada. Agora sim. Apareceu. Oh, rapaz. Olha o equipador aqui. Foi boom te conhecer. Que loucura, cara. Que loucura. Não, não. Não quero o tanque. O tanque já tá morto, caceta. Cadê um sujente? O míssel resistiu. Dois míssel já não passa. Que loucura, cara. Vamos testar esses dados desse soldadinho aqui. Quero ver o que essa porra faz. Ah, tô ligado, galera. Que louco, véi. Igualzinho do filme, véi. Caraca, galera. Que irado, véi. Nossa, ele mira certinho no kokuruco dos caras, véi. Olha. Pum. Consegui. Vem cá, tio. Vem cá, tio. Vem cá, pode não. Valeceu. Vou voltar pros mísselhos, porque o bagulho aqui tá louco. Cadê o tanque? Cadê o tanque? Vai pra dentro, tanque. Vai pra dentro, tio. Vai pra dentro. Peraí isso, gente. Não quero tu agora, não. Eu quero esse satélite aqui. Tchau, tchau. E aí, galera. Esse foi o mod Homem de Ferro. Não é exatamente a armadura, como vocês pensam aí. É somente os poderes, como vocês podem ver. Até o barulhinho é igual. Irado, hein. Ah, esse aqui tira pelo feito. Agora eu tô bem ligado com as paradas, né. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você tá assistindo até agora, obrigado. Deixa o like, o gostei. E comente, galera. Comente o que vocês acharam aí do mod. E ter sugestões de outras coisas que eu possa fazer aí pra trazer pro canal. Beleza? Até a próxima. Abre isso. E aí 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 Se inscreva no canal.